Caralho, deu uma bazucada no cara e eu morri, velho, e o cara não morreu. Aí tá faltando habilidade, mano. Você não fala, hein, mano. Eu nunca ia ter percebido que eu era ruim. Que bom que deu pra eu ajudar, velho. Não sempre. Bande inimigo acima! A única coisa que eu posso dizer é que o joguinho é quebrado. Só isso. É assim que eu vou começar o vídeo. Joguinho quebrado. Apenas. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Não, não é tão difícil de explicar. Mas eu vou jogar Quad MW pra desbloquear a nova SMG que saiu no Vanguard e no Airzone. Saiu a atualizaçãozinha de meio de temporada e com ela saiu uma SMG nova, né. A milionésima SMG e não sai nenhuma sniper, né. Beleza. E o desafio é fazer 3 kills deslizando em uma partida só, em 15 partidas diferentes. Só que se tu for fazer isso no Vanguard vai demorar muito tempo. Porque você tem que fazer 15 partidas completas sem quitar. Agora se tu tá no Quad MW, você consegue pegar as 3 kills deslizando e sair da partida e conta. Eu até testei duas vezes aqui pra ver e realmente, sei lá, véi. Joguinho quebrado pro nosso bem. E eu só vou fazer esse vídeo porque eu testei essa SMG e gostei bastante do jeito dela. Na desbloquear ela mostra uma classezinha bem da hora que eu fiz com ela. Basicamente dá pra deixar igual uma PPSH, tá ligado? Com aquela build de hipfire. Tipo, o hipfire não fica tão pequenininho igual a PPSH, mas é muito bom. Só que o bom é que ela não tem recolho. Então dá pra mirar também. Tá, então deixa eu voltar aqui pro Quad MW pra fazer os rolês cabulosos. Nem sei se acha ainda, véi, um hardscore aqui nesse jogo. Mas é sempre bom jogar esse joguinho, cara. Eu só tô fazendo isso porque eu gostei desse MG e porque eu tava com vontade de jogar com a GMW. Então já juntamos uma coisa a outra. Achou hardscore, véi. Aí sim. Esse joguinho é muito bom, mano. O feeling de jogar é... Nossa, é muito da hora, véi. Acho que seria mais fácil fazer isso de 12, né? Só que eu não tô a fim de ser o carinha da 12. Tá, eu tenho que ganhar essa medalha aqui de golpe baixo. Aí eu sei que valeu. Pegar 3 medalhas dessas de golpe baixo pra batida. Pegar mais uma só pra confirmar. Nice, nice. Me empolguei um pouco. Agora eu vou entrar aqui no Warzone pra ver se contou essa daqui. 3 de 15. Aí sim, mano. Às vezes a gente reclama do joguinho quebrado, mas às vezes é bom no joguinho ser quebrado. Eu acho que isso só acontece porque o COD-MW tá junto com o Warzone, sabe? Então essas paradas acabam funcionando. Beleza? Então vamos fazer speedrun de desbloquear. Nossa, esse joguinho é muito bom, véi. Vai se ferrar. Aí, peguei 3, só que tá agora. 4 de 15. E aí, peguei 3. Meu Deus do céu. Aí sim, mano. 5 de 15. Nossa, é isso? Tá indo bem rápido, mano. Eu já tô na metade do bug. O que mais impressiona é que tá achando partida rápido no hardcore. O que aconteceu com o COD-MW tá cheio? Barraco. Tem, né? Porra. Vai tá deitado no escritório. Os caras realmente tão dando calo, velho. Tá, deu uma tancada brava aqui, mano. Aí, 7. 8. Outra sala começando. Caramba. Interessante, mas interessante. Na moral, velho. Vai se ferrar. Ai, velho. Que nojo, mano. 9. Cara, engraçado que tá achando muita sala, velho. Toda hora eu tô caindo numa sala diferente. Isso porque é no hardcore ainda. Ficou em promoção, alguma coisa assim? Aí, no hardcore, mandar faquinha é sacanagem. Aí, 10. Só falta 5. Tá indo muito rápido, velho. Oh, como que... Não consegui mirar entre os teammates e tudo e acertar o cara. Mas aí, na moral, se o MW2 for melhor do que esse daqui, cara... Vai ser um código insano, hein? Aí, já foi 11. Só falta 4. Meu Deus! Pode falar o que for do Vanguard, mas essa cena lá não acontece, cara. Muito raro. Os desafios de camuflagem desse jogo quebrou muito, velho. Na questão de camperagem, assim. Fez o jogo ficar muito menos fluido, hein? Aí, 12. 13. Só falta mais 2. Não sei por que eu tô falando assim, tá ligado? Tipo, elogio que falta mais 2. Ó, né? Porque eu não sei fazer matemática que os outros não sabem. Não tô de hack. Eu não tô de hack. Mano, já pensou o bagulho e para de contar? Não. 14 de 15, ainda bem. Aí, a última. Quase não caiu o Shipment, né? Acho que caiu o Shipment umas 2, 3 vezes no máximo. Não que faça muita diferença. Essa Shipment aqui é bonita pra cacete, né? Pena que é toda torta, mas é bonita. Faquinha. Faquinha é top, mano. Tá, a última vai ser no Style, hein? Confia, confia. Tá aí. Agora vai ser a hora da verdade. Ó, desbloqueou mesmo. Tá louco, mano. Tá, agora eu vou entrar no COD mais amado de todos os tempos. Crianças, fechem os olhos. Primeiro eu vou entrar aqui na personalizada que eu quero ver o negócio. Mano, tem a bonita, mano. Sabe o que faz lembrar isso daqui? Cold War, velho. Um pouco de Cold War e um pouco de... Como que era aquele mapa da MW da caverna lá? Esqueci o nome. Nossa. Essa daqui é a base, sem atachamento nenhum. Pelo que eu entendi, ela atira devagar, só que mata com três tiros, né? Um. Dois. Três. É isso, né? Três tiros, velho, pra sair louco. Esse bagulho deleta, velho. Você nem sente o terceiro tiro saindo. Isso porque ela atira bem devagar, né? Ó. Esse que eu faria hate dela. Ó. Caraca, velho. Tá de longe. Beleza. Tá, só que eu... Tá, só que o que eu... Tá, só que o que eu quero... Nossa, que palavra difícil de falar é essa. Que frase difícil é essa? O que eu queria testar é ela assim. Essa daqui é uma buildzinha que eu criei... De hip-firing e fire-hate, tá ligado? Tipo... Ó, presta bem atenção de como que ela tá atirando, ó. Ela tá atirando assim nessa velocidade. Ó, esse daqui é ela com fire-hate. Essa atira bem mais rápido. E o hip-firing dela fica bem pequeno também. Não chega a ser tão pequeno quanto o da PPSH, por exemplo. Só que, mesmo assim. Não dá pra errar não, velho. Isso, eu tô matando até os caras que eu não tô nem com a mira em cima. Só que diferente da PPSH, esse daqui dá pra mirar, ó. E quase não tem recoil. Quer dizer, isso daqui não é recoil, né? Vamos. Então é literalmente como se fosse uma PPSH hip-firing. Só que dá pra mirar com ela e o fire-hate é um pouco menor. Nossa, velho, o bagulho deleta. E continua matando com três tiros, mesmo assim. Ó. Um, dois, três. Pro multiplayer, sem sombra de dúvida, ela tá muito quebrada, velho. Essa classe aqui tá quebrada, velho. Não tem como dizer que não. Porque literalmente eu peguei e coloquei tudo de hip-firing nela e fire-hate. E mesmo assim, tipo, não perdeu dano e tá atirando mais rápido e tá com hip-firing melhor. Tipo, como assim, velho? Eu curtei a vale desse mapa aqui. Ah, tá lembrando no GTA V, né? O Red Dead Redemption. Já falei que o mapa tá lembrando tantas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar que tá parecendo a fenda do biquíni, tá ligado? Vou jogar um pouquinho com ela no multiplayer, sem ser privado aqui. Nem sei o que que tem aqui, velho. Mas gostei desse spotzinho. Eu viajo, mano, fazendo essas playzinhas assim. Pô, curte pra cacete de mapinha, mano. É bom que eles não tão fazendo aqueles mapas todos escuros, tá ligado? Porque geralmente em jogos de segunda guerra, os caras sempre cismam de fazer o bagulho todo cinza, escuro. Aqui tá gostoso, tá gostosinho de jogar. Nossa, velho. Nossa, mano, na moral. A minha sensação é que daqui a alguns dias todo mundo vai estar usando isso daqui. Não tem como não, mano. Toma o tempo de se jogar e mesmo assim tão destruindo os carinha, derretendo apenas. Uma parada que eu tô muito brabo é que eu pensava que esse seria o código que ia ter um monte de sniper. Porque o último código que teve de segunda guerra mundial tinha 12 sniper boas, tá ligado? Todas elas eram muito boas. Nossa, eu... Eu acho que eu mirei no cara e não percebi que era alguém. Naquela época do WW2 era muito boa, velho. Todo meio de temporada tinha sniper nova. Toda temporada tinha sniper nova. Cadê meus sniper, cara? Eu só queria sniperzinha nova, mano. O bagulho era o Testella no Airzone, né? Mas... Nossa, eu já tô gravando em tanto tempo que eu não tô muito afim, não.